Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá quer o morro pra mim DJ PH Lucas, o mais bravo do RJ Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá quer o morro pra mim Só que ela vai lendo do momento São melhor o momento que você não vem Pra perder a sua, sobe o morro pra sentindo no caldeiro Gemento, só do clandigo Mentir, morrer, lamentar Fez prometas que não pode conseguir Tão forte, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá quer o morro pra mim DJ PH Lucas, o mais bravo do RJ Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá quer o morro pra mim Você lá quer o morro pra mim Você lá quer o morro pra mim Só que ela vai lendo do momento Só que ela vai lendo do momento São melhor o momento que você não vem Pra perder a sua, sobe o morro pra sentindo no caldeiro Gemento, só do clandigo Mentir, morrer, lamentar Fez prometas que não pode conseguir Gemento, só do clandigo Vai, 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 vai Só que ela é o morro pra sentar Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo